Ela chegou roubando a cena, me encantei pela morena Já percebi vai dar problema De short, curto, salto alto, me deixou despedaçado Fiquei até apaixonado Você fez o coração pirar, fez até eu me enlouquecer O que eu sinto por você, não dá pra esconder, não dá Quero dar seu calor, ver contigo de amanhecer Namorar durante o pôr do sol, desejando ter você Pra sempre eu e você Quero dar seu calor, ver contigo de amanhecer Namorar durante o pôr do sol, desejando ter você Pra sempre eu e você